Música Fala pessoas, alô Youtube, beleza? Bem-vindo com vocês. Então, a gente tá aqui no Japão, de vez em quando eu postei um vídeo anterior a respeito do notebook que eu comprei, né? Aí eu tive que fazer uma... Não, eu tive que instalar um programa, porque o meu Windows 7 é o Home Premium. Esse daqui a gente tem que instalar um programa e fazer toda a atualização, né? Já as outras edições do Windows 7, ele já fazendo o update, lá vai tá o Language Pack, né? Aí é só você transformar rapidinho. Aí é sossegado, é de boa. Beleza? Então. Aqui, eu vou fazer um... É um tutorial rápido, tá? O que a gente deve fazer. Vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Pra ficar, pra facilitar pra vocês. Tem blogs já especializados, tudo, né? Contando como que deve ser feito. Que eu só vou mostrar rapidinho. Então, primeiramente, você tem que saber se o teu Windows é o de 32 ou de 64 bits, tá? E sem ou com o Service Pack. Tem que saber tudo isso, tá? Depois de você sabendo, é que você baixa os programas e os arquivos corretos. Aí, primeiramente, nós temos que baixar um programa chamado Vistalizator, tá? Baixando o programa, esse programa Vistalizator, fazendo a instalação, tudo certinho. Aí, vamos pra página, pra procurar o nosso arquivo, né? Nosso pack. Vou deixar dois na descrição do vídeo. É só você procurar. Aqui, ó. Português Brasil. Beleza. Você clica e baixa certinho, tá? E aqui nesse outro também tem, ó. Windows 7, 64 bits. 6 Surface Pack. Beleza? Aí, o que acontece? Esse daqui é o programa, ó. Ó, Vistalizator. Tá? Aí, aqui você vai fazer o quê? Só vai clicar aqui. Add Languages. Você vai procurar onde tá o arquivo que você baixou. E fazer toda a transformação que ele pedia aí. É coisa rápida e simples. Beleza? Porque, como a gente tá no exterior, geralmente o Windows vem na língua do país. E as lojas brasileiras, o pessoal que faz assistência técnica, cobra, cobra por esse serviço, né? Aí você pode fazer isso em casa. Que é tranquilo. Faz, faz de boa. Tá bom? É só uma dica aqui do Crazy Japan TV. Falou? E é isso, gente. Se você gostou aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. Gostou do vídeo, se te ajudou. Beleza? Divulgue pra frente aí. E é isso. Crazy Japan TV. Abraços. Fui. Tchau. Tchau.